Este sábado ocorre então o Festival do Butiá, realizado então pelo Museu Ferroviário aqui da Cidade Azul. Ao meu lado está a Silvana da Silva de Souza, ela que é museóloga e vai conversar um pouco melhor com a gente sobre esse assunto. Silvana, então falar um pouquinho sobre o festival, é a primeira edição que vocês realizam ele, né? Queria que você explicasse pra gente o objetivo dessa iniciativa. Bom, então, o Festival do Butiá que a gente está promovendo no dia 27 de maio, em comemoração em 153 anos, é uma grande oportunidade de poder abrir a instituição para todos os tubaronenses, né? Para poderem vir conhecer o museu, nós vamos ter dois passeios de trem nesse dia, mas também é uma grande oportunidade de abrir o espaço para que os produtores do Butiá possam vir expor os seus produtos e fazer a venda direta ao consumidor. Além disso, nós vamos ter aqui também a feira de artesanato, né? Com artesãos da região e sobretudo artesãos aqui de Tubarão, também com a oportunidade de poder promover a economia criativa de Tubarão. Então vai ser um grande dia, o museu vai estar aberto das 7 da manhã às 17 horas, com a feira de artesanato, com a feira de produtores de Butiá, com dois trens, um saindo às 8h30 da manhã e o outro saindo às 2h da tarde. Apresentações culturais, né? A partir das 10h30 com o Muriel e a 1h30 com os alunos da EMEB Faustina da Luiz Patrícia. Então o dia inteiro, no sábado, nós vamos ter uma rica programação e a gente convida todo mundo a vir participar. Entrada gratuita, né? Então é a oportunidade tubaronense conhecer a história de Tubarão, comemorar os 153 anos de Tubarão e conhecer, né, aqui os produtos dos produtores da região. E como que as pessoas de casa que estamos acompanhando, elas fazem para participar dessa programação? Tem que fazer algum tipo de inscrição? É só chegar aqui? Como que vai funcionar essa parte? O museu está aberto, a entrada é gratuita, é só vir a qualquer horário, das 7h às 17h. E importante, nós não vamos fechar ao meio-dia. Então a feira continua aberta, os produtores vão estar aqui, né? Então é só vir participar, trazer a família, trazer as crianças, né? Tanto para a saída do trem às 8h30 e às 14h, quanto para a chegada do trem. Então às 5h da tarde o trem retorna e às 11h da manhã o trem retorna. Então vai ser um grande dia, uma grande festa. Quem quer ter a oportunidade de vir, tirar fotos, festejar, é um dia inteiramente para o lazer autubaronense e para a gente celebrar o aniversário de Tubarão. Primeira edição do Festival do Butiá, que é uma fruta da nossa região, proteção biológica, inclusive, da nossa região. Então também é uma forma da gente proteger, não só o patrimônio cultural, mas também o patrimônio biológico. E qual a expectativa aí de vocês de receber bastante gente? Como que vai funcionar essa parte? Bom, os dois trens, tanto da manhã quanto da tarde, já estão lotados. Então só com o fluxo de passageiros nós já temos uma previsão de 500 pessoas. Claro que a gente espera que a comunidade tubaranense faça a adesão ao festival, venha, participe. Então com isso a gente tem uma expectativa de até dobrar a visitação aqui no Museu Ferroviário, atingindo até mil pessoas passando por todos os estantes, além, claro, do passeio de trem. A expectativa é continuar realizando esse tipo de festival aí durante os próximos anos? Sim, a gente sempre tem a ideia de que esses projetos que a gente lança para a comunidade, eles se tornem permanentes. Mas é como eu sempre gosto de dizer, para que uma instituição cultural, para que uma ação turística, ela possa permanecer, é fundamental a adesão da comunidade. Então se as pessoas não se interessam, se as pessoas não vêm, se as pessoas não participam, não se justifica fazer a próxima edição. Então a gente está abrindo, que é uma ótima oportunidade também, para que as pessoas possam vir ver o museu, participar de ações culturais, vislumbrar também a história de Tubarão, e ter o Museu Alberto aos finais de semana, que é uma demanda muito grande. Então essa é a oportunidade. É um sábado, o museu vai estar aberto por 12 horas seguidas. Então a gente convida todo mundo a vir, para que a gente possa o ano que vem, não só repetir a edição do Festival do Gutiá, mas ampliar para mais produtores, para mais artesãos com mais programação. Então, nesse dia 27 de maio, sábado, aniversário de Tubarão, a gente convida toda a comunidade tubaronense, arredores, quem estiver por aqui, venha ao Museu Ferroviário, venha nos prestigiar e venha celebrar com a gente os 153 anos de Tubarão. Muito obrigada, Silvana, pela sua participação aqui com a gente, por trazer essas informações que são tão importantes para a comunidade. A gente que agradece, mais uma vez, fica o convite. Perfeito. Então, para reforçar, neste sábado, para participar, é só chegar aqui no Museu Ferroviário, aproveitar tudo o que eles estão proporcionando e promovendo para comemorar esses 153 anos da nossa Cidade Azul. Obrigada. 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 Obrigada.